Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Organizadores estão de parabéns e nós também estamos de parabéns de podermos estar aqui ouvindo tantas coisas interessantes Originalmente eu esperava estar compartilhando esta mesa com a Bia Labate Que como muitos de vocês talvez saibam foi uma pessoa bastante ativa e teve uma participação grande Na motivação para nós fazermos este congresso aqui neste momento E ela ia falar, nós íamos falar sobre usos tradicionais de substâncias Ela ia falar sobre uso tradicional da ayahuasca e eu vou estar falando sobre uso tradicional da cannabis E como? Essas são substâncias que tem tido um uso bastante enraizado em determinados grupos étnicos, grupos sociais do Brasil E esses usos, assim como essas populações, têm sofrido uma série de preconceitos e de manipulações e dominações ao longo da história E a gente vê como as desculpas para essas discriminações vão mudando ao longo da história Só muito rapidamente, só para não dizer que não se falou da ayahuasca Que também é um assunto de grande interesse meu, mas eu não vou estar entrando muito ao respeito Então a gente vê que a ayahuasca, que era uma substância, era uma beberagem assim de uso tradicional dos curandeiros e indígenas e caboclos do noroeste aqui da Amazônia Ela, o seu uso foi perseguido, assim, bom, ela começou a ser usada no Brasil por um grupo, uma comunidade predominante negra Numa sociedade em que eles não eram, a presença negra não está muito reconhecida, não está muito vista Embora seja bastante óbvia para quem tem olhos para ver E foi inicialmente perseguido esse uso como macumba, como charlatanismo E atualmente passa a ser visto como uso de drogas entorpecentes E teve toda uma discussão aí que eu não vou entrar Eu vou agora falar mais sobre como a proibição ou a perseguição ao uso da cannabis Se desenvolveu especialmente no norte e nordeste do país Junto com tentativas de controlar, de dominar a população de afrodescendente E também ligada de origem indígena também Nessa região especialmente E depois estereótipos criados nessa época também foram difundidos pelo Brasil como um todo Então, nesta apresentação eu gostaria de ressaltar os usos políticos Que a proibição de um número de diferentes substâncias psicoativas vem se prestando Sugerindo que as alterações na legislação ao longo do último século Vem respondendo mais as suas funções de controle social Do que a diminuição de uso Uma vez que esse tem crescido continuamente E que hoje o tráfico de drogas é percebido como um dos principais problemas da segurança pública E para tanto, tomo como exemplo preferencial a proscrição da maconha E suas consequências sociais e usos políticos O uso da cannabis remonta à alta antiguidade Provavelmente ao neolítico Segundo a antropóloga Vera Rubin Usando conceitos já um pouco ultrapassados Mas que ainda são interessantes Ela fala em dois grandes complexos culturais Que se formaram ao redor da cannabis O que ela chama de complexo da ganja Que seria de natureza folk e memorial Para múltiplos usos e de traduções contínuas E o que ela chama de complexo da marihuana Mais recente e originalmente disseminada entre grupos mais elitizados Antes de se difundir mais amplamente Nesta rubrica também se poderia colocar o lúdico O uso lúdico por membros das elites europeias no século XX, XIX No Brasil, os dois complexos, assim, da qual a Vera Rubin fala Estão presentes Inicialmente desenvolveu-se o da ganja Esse mais tradicional, mais folk Associado à população de origem africana e indígena Aí a gente encontra usos medicinais, lúdicos E religiosos e até de resistência cultural E é interessante, não é? Que se nós olharmos, assim, na história do uso da cannabis Para fins recreacionais e de medicina folk Nós vamos ver que esse foi um traço cultural, digamos Da população afrodescendente no Brasil Que o uso da maconha é tão parte da tradição negra aqui Quanto o candomblé e quanto a capoeira Infelizmente, os três foram altamente estigmatizados Banidos, proibidos, etc, etc, etc Mais recentemente, o candomblé e a capoeira Vêm adquirindo uma maior, assim, aceitação oficial A capoeira está plenamente agora inserida Agora no currículo escolar, etc O candomblé é reconhecido, mas ainda sofre muitos preconceitos Mas a cannabis é o uso da maconha É algo que raramente até militantes negros, assim Gostam de admitir como uma tradição negra no Brasil Mas, de fato, espero que aos poucos a gente vá Pensando melhor sobre isso E avaliando mais a importância dessa tradição Bom, também aqui a gente encontra o que a Vera Rubin chama De complexo da marihuana Que seria o uso medicinal Remédios importados Receitados por médicos oficiais Isso daí a gente encontra já no século Início do século XX, não é? Com cigarrinhos, de cigarreta indienne Vinham já em francês, assim, importados Que era para problemas de asma e coisas assim E a gente vai também nessa coisa mais moderna Mais de elite também Encontrar um uso por parte da juventude contestadora Das décadas de 60, 70 E que hoje é esse uso que a gente conhece Entre a juventude, não é? Bom A questão do uso político da proibição da maconha Já vem sendo discutido por diversos pesquisadores Gostaria de chamar a atenção Para aquele que primeiro me apontou para isso O texto do Júlio César Adiala Mais recentemente, Marcílio Brandão São algumas das pessoas que têm tratado desse aspecto do tema Eles têm se argumentado que no início do século XX O uso da cânabis tornou-se alvo de médicos eugenistas Preocupados com a melhoria da raça brasileira Assim, em 1916 O doutor Rodrigues Doria Já racializava a questão Referindo-se à origem africana da maconha no Brasil E à vingança dos vencidos Ele sugere a proibição do comércio da planta E no período em que ele escrevia A mobilidade de ex-escravos para as cidades Era vista pela elite como ameaçadora E a noção de raça passa então a ter grande destaque Doria, usando argumentos baseados nos valores de sua classe E nas categorias do evolucionismo cultural E do racismo científico Propõe que se encontrem novas formas De vigilância e domínio sobre os excluídos De uma só vez Propondo a proibição do comércio da maconha Ele naturalizou o problema Elegeu um bode expiatório E sugeriu uma solução repressiva E apresentou um caminho legal Para acesso a esses indivíduos Isso em 1916 Rodrigues Doria falando assim Basicamente como médico Embora ele também chegou a ser Governador do estado de Sergipe Mas Inicialmente ele já falava disso E parece um pouco Que ele deve ter sofrido Um pouco o que as vezes A gente está sofrendo hoje Quando a gente fala da maconha Que só agora está começando A ser levado um pouco mais a sério Porque Maconha era Muitas vezes você não pode falar de maconha Porque maconha Maconha mata Maconha é coisa de vagabundo Sabe todos esses estereótipos E preconceitos contra drogas E maconha seria terrível Mas quando a gente começa Em lugares assim Mais receptivos para essa discussão A falar sobre maconha Não é Não é muito importante Fale sobre crack Mas maconha tudo bem Maconha não faz mal Não sei o que Mas continua proibindo Mas assim Maconha é estranhamente Um assunto que tem sido difícil De discutir muito Outras drogas São mais discutidas E Eu acho que alguma coisa parecida Aconteceu nessa época Porque As preocupações eugenistas Que eram muito fortes E a gente sabe Não é que O estamento médico De fato teve Muito Poder político Nessa época No início do século E Com a sua Visão Eugenista Que se voltava Exclusivamente Para a melhoria Do contingente Branco Da população Então Os decretos De 1921 Que Começavam Então a enumerar As substâncias Venenosas A serem Proscritas E controladas Esse decreto Se referia Somente Aos chamados Vícios elegantes Aqueles Que poderiam Ameaçar A juventude Dourada Aquela Juventude Que era vista Como A esperança Do Brasil E talvez Do Brasil Eventualmente Virar um país Completamente branco Essas ideias Que se tinha Então Eram Essas As drogas Que eles Encontravam Encontravam Nas mãos Das Demi Mondaine Nas Suas Andanças Para Paris Entre a Boemia Parisiense Eles Aprendiam A Usar Cocaína Morfina Heroína Mas Não Estava Mas Não Maconha Que era Aqui no Brasil Era visto como Ópio do pobre E era uma coisa Que gente fina Mesmo gente fina Ligeiramente Boêmia Decadente De alguma forma Não usava Eles preferiam As drogas Chamadas Os vícios Elegantes Então foram os vícios Elegantes Que foram proibidos Porque Não se estava Interessado Realmente Na população Afrodescendente Do país Mas Em 1924 Como Já nos apontou Aqui O Doutor Carline Não é Em 1924 O Doutor Jarbas Pernambuco Que era Delegado Brasileiro Na segunda Conferência Internacional De Ópio Realizada Pela Liga Das Nações De Genebra Aprovou A inclusão Da Cânabis Nas discussões Por considerá-la Mais perigosa Que o Ópio Atribuindo Assim De forma Contribuindo Assim De forma Relevante Para a Proibição De seu Uso E comércio Em nível Mundial Bom Na década De 1930 A atitude Das autoridades Quanto A repressão A maconha Mudou Radicalmente Em relação A indiferença Anterior E a planta Foi acrescentada A relação De entorpecentes De venda Proibida No Brasil Em 1932 Antes Mesmo De ser Proibida Nos Estados Unidos Não se Pode Afirmar Que o Proibicionismo Brasileiro Foi mera Importação De modelos Externos Nós Mais uma vez Brasil Inova Nessa década Ocorria A convergência De um movimento Transnacional De guerras Drogas Capitaneado Pela Liga Das Nações Unidas E pelos Estados Unidos Com demandas Então havia Essa convergência Internacional Com demandas Internas De controle Social Do governo Vargas Isso Gerou a criação De um aparato Legal Que alcançou Maior desenvolvimento No decênio Seguinte Leis Instituições E intercâmbios Foram estabelecidos Durante esses anos Tendo a maconha Como fórum Privilegiado Ações De repressão Se voltavam Aos locais De ajuntamento Trabalho E divertimento Popular Afetando primordialmente A população negra E mestiça Do norte E nordeste Em 1936 É formada A comissão Nacional De fiscalização De entorpecentes O CNFE Permitindo A criação De uma burocracia Específica Voltada A repressão Dessa substância Em 1946 O CNF Estabelece O convênio Interestadual Da maconha Oportunidade De unificar Nacionalmente A luta Contra os entorpecentes Próximo O uso O uso É muito importante Uma pesquisa Uma pesquisa Uma pesquisa histórica Entre indivíduos Acusados De serem Maconheiros Na década De 40 e 50 Na Bahia E constatou Que estes Pertenciam Às categorias Funcionais Que se encontravam Na linha de frente Das manifestações E conflitos E conflitos sociais Como potenciais Perturbadoras Da ordem E essa proibição Da maconha E assim A perseguição Da maconha De usuários De maconha Tornava Essas pessoas Assim Automaticamente Suspeitas E vulneráveis A abordagem Policial E coisas do gênero Era uma forma Hiper Prática De ter acesso A essa população E controlá-los O uso Da maconha Era retomada Retratada Na imprensa Como coisa De vagabundo E arruaceiro Reitaradamente Se enfatizava Que os usuários De maconha Pertenciam À última E mais baixa Classe social Isso Teve efeito Forte Na maneira Como passou A ser percebida Pela população Reforçando A associação De seu uso À vagabundagem O que persiste Até hoje Esse postulado Também Predeterminava Uma série De características Que todos Os usuários De maconha Portariam O pesquisador Mostra Como a criminalização Da maconha Na Bahia Além de servir Como pretexto Para o preconceito Racial velado Sob o manto Da salvação Serviu Para fortalecer A discriminação De classe E se adequou Muito bem Aos planos De intervenção Disciplinar Ao modo De vida Dos subalternos Durante O regime Militar De 64 A 85 Outros grupos Sociais Passaram a ser vistos Como pertencendo As classes Perigosas Havia Nessa época Um grande Alarme social Relacionados Aos estudantes E a juventude De classe média Que havia Se empenhado Nas guerrilhas E depois Depois da derrota Assim Da luta armada Havia De certa forma Migrado Para uma certa Contestação cultural Que era a única Forma Nenhuma época A única forma De contestação Possível A atuação Política Mais organizada Era quase Impossível E A gente deve Lembrar Que além Dessa posição De luta Contra o comunismo Assim O regime Militar Tinha uma posição Assim De Preservar De reforçar A família Brasileira Todos esses Valores Assim Tradicionais Familistas Que Que eram Também ameaçadas Ou se sentiam Ameaçadas Por essa Essa contestação Cultural Esses hippies E coisas Parecidas Que surgiam No Brasil Na década De 70 A partir De 73 74 Por aí Começa Então Essa Essa Juventude Aí Assim Agora uma juventude De classe média Não era mais Aquela Aqueles Os negros Tanto que estavam Preocupando Naquele momento E eles Promoviam Liberdade Sexual Usos De drogas Um Misticismo Não católico Tudo isso Fazia parte Dessa contestação Cultural Então Em 1976 Foi então Promulgada Uma nova Lei Que era Mais adequada A esse Novo Momento Já que A anterior Era Às vezes Considerada Demasiadamente Daconiana E não era Devidamente Aplicada Pelos Juízes Então Fez-se Uma nova Organização De lei E que Esta lei Não diferenciava Não é uma coisa Que era importante Ela não Diferenciava Entre as Diferências Substâncias Ilícitas E tampouco Fazia Distinção Clara Entre O uso E tráfico De drogas Assintomaticamente Ela era modelada Na lei De segurança Nacional O arcabouço Legal Do sistema Ditatorial De então Servindo Para respaldar A repressão Da juventude Contestadora Geralmente De classe média Posteriormente O tráfico Foi classificado De crime Ediondo Retirando Retirando Dos acusados Uma série De defeitos De direitos De defesa A falta De proporção Dessa medida Pode ser avaliada Pelo fato Do homicídio Então Não ser Classificado Como crime Ediondo Mas Eu Vender Uma maconhinha Por aí É crime Ediondo Durante As últimas Décadas A adoção De um modelo Econômico Neoliberal Aumentou A desigualdade Social E a insegurança Em áreas Pobres O tráfico De drogas Se apresenta Como uma Das poucas Possibilidades De acesso Às beneses Da sociedade De consumo E da conquista De status Sem dúvida Ocorre Um aumento Nessa atividade Comercial Muitas vezes Intercambiando Entre a venda Da maconha E de cocaína No crack Mas As causas Do problema São muito Mais complexas A gente Tem que pensar Realmente Na Na estrutura Da nossa sociedade Para entender O que Que leva As pessoas A serem Traficantes Não é só Pensar Na questão Da droga Como outras pessoas Já falaram aqui Atualmente Áreas Pobres São vistas Como dominadas Pelo narcotráfico E justificando Uma ação De Estado Nessas áreas Voltadas Primariamente Para a Repressão Desordens Originares Do modelo Socioeconômico São vistas Como guerra De narcotraficantes Se o contexto Da periferia Está violento Quando é relacionado A venda De drogas Essa violência Geralmente Reflexo De descaso Do Estado Cuja presença Nessas áreas Geralmente Visa Primordialmente A repressão Contribuindo Somente Para ampliar A desigualdade Social Através Da estigmatização Dos pequenos Trabalhadores Do tráfico E não sendo De muita Valia Para resolvê-la Porém Enquanto A demonização Dos traficantes Justificava Ações Repressivas Da polícia Crescia A consciência De que Muitos Meros Trabalhadores Muitos Meros Usuários Eram Confundidos Com traficantes Levando A lei De 1976 A perder Cada vez A mais A sua Legitimidade Especialmente Quando os Usuários Presos Eram Jovens De classe Média Que após A redemocratização Deixaram De ser percebidos Como constituindo Grande ameaça Para a ordem Estabelecida Agora Novamente Os Eram Os Jovens Das classes Excluídas Que passavam Novamente A serem vistas Como uma ameaça Ao status quo Então Finalmente Em 2006 Foi sancionada A Lei de drogas 11.343 Os Comentadores Têm destacado Que os Eixos Centrais Dessa nova Legislação Passariam Pelos Seguintes Pontos Pretensão De se Introduzir No Brasil Uma sólida Política De prevenção Ao uso De drogas De assistência E de reinserção Social Do usuário Eliminação Da pena De prisão Ao usuário Em relação A quem Tem posse Da droga Para uso Próprio Rigor Punitivo Contra os Traficantes E contra o Traficante Financiador Do tráfico Clara Distinção Entre o Traficante Profissional E o Usuário Ocasional Maior Clareza Na configuração Do rito Procedimental O intuito De que sejam Apreendidos E leiloados E leiloados Bens E vantagens Obtidos Com os Delitos De drogas Mesmo Os críticos Têm reconhecido Que essa Lei Certamente Trouxe Alguns Avanços Ao definir Que as Políticas De atenção Em saúde Voltadas As Pessoas Que usam Drogas Devam Estar Pautadas Nos Princípios E Diretrizes Do SUS A lei Aponta Saúde Como Direito Decorre Disso O Fortalecimento Da Autonomia E Da Responsabilidade Individual Em Relação Ao Uso Indivíduo De Drogas Expressão Inscrita No Capítulo Que Aborda A Prevenção Outro Ponto Positivo A redução De Danos Aparece Devidamente Caracterizada Como Forma De Atenção Em Saúde Embora Continue Sendo Difícil A Implementação De Ações De Redução De Danos No Sistema Penitenciário Por Exemplo Já Que O Direito A Atenção Em Saúde Dos Apenados Deve Ser Definida Pelos Respectivos Sistemas Penitenciários Outro Há Um Reconhecimento Da Conexão Diferenciada Do Usuário Inclusive Do Groa Que Planta Para Uso Próprio E Do Traficante O Policial Tem Suas Atividades Cotidianas Mais Reglamentadas Como A Garantia De Que O Termo Circunstanciado Deve Ser Assinado No Próprio Local De Delito Desaparecendo A noção De Flagrante Quando Se Pensa No Assunto Bom Essas Daí Foram Algumas Coisas Que Foram Consideradas Quando Surgiu Essa Lei Mas Persiste A postura Punitiva Que No Caso Traficante Profissional É Até Exacerbada Para Os Jovens Da Periferia Das Grandes Cidades Recrutados Para O Serviço De Venda Das Substâncias Tornadas Ilícitas Decorre Uma Penalização Muito Maior E Uma Marginalização Ainda Mais Severa Neste Sentido A Lei Não Só Não Avança Como Retrocede Uma Vez Que Continua Insistindo Em Focalizar A Repressão Ao Tráfico A Partir Da Penalização Detenção E Confronto De Todos Que Trabalham Na Venda Dessas Substâncias Manteve-se A Penalização E O Máximo Que Se Consegue É A Ideia De Que A Pessoa Que Usa Droga Deve Ser Alvo De Uma Política De Atenção E Não Da Ideia De Que Ele É Um Cidadão De Direitos Próximo A Pesquisadora Amiga Nossa Luciana Boaté Coordenou Uma Pesquisa De Campo Que Teve Como Fonte As Sentenças De Primeiro Grau Condenatórias Pelo Crime De Tráfico Na Cidade Do Rio De Janeiro No Fórum Central Estadual E Federal E Nas Várias Especializadas Do Distrito Federal No Período Entre 7 De Outubro 2006 E 31 De Maio 2008 Também Foram Coletados Lidos E Analisados Acórdãos Dos Tribunais Estaduais E Federais E Do Superior Tribunal De Justiça E Do Supremo Tribunal Federal No Entanto Os Dados Que Mais Relevantes Até Pela Maior Confiabilidade Pela Qualidade Pela Quantidade Coletada São Os Obtidos Da Sentença De Primeira Instância Dos Fóruns Centrais Estaduais E Federais Então Foi Uma Pesquisa Extremamente Cuidadosa Que A gente Já Tem Conhecimento A Respeito E Esses Estudos Mostram Que No Sistema Brasileiro O Tipo Penal Do Tráfico Qualifica-se Como Tipo Aberto Estabelecendo Penas Desproporcionais E Não Diferencia As Diversas Categorias De Comerciantes De Drogas Observadas Na Realidade Social Resumindo Muito Encontra-se Que São As Pessoas Que Estão Sendo Presas São Geralmente Rapazes Jovens Que Tem Não Muitas Vezes Não Tem Nenhum Contato Anterior Com Crime Organizado Com Que Não Tem Armas Uma Proporção Bastante Grande São Pessoas Que Obviamente A gente Consideraria Como Usuários Mais do Que Traficantes Já Foi Pular Rapidamente Isso Nós Já Conhecemos Essa Pesquisa Da Luciana Assim Parece Que Somente Descriminalizamos Quem Já Está Descriminalizado Ou seja O Usuar De Classe Média Enquanto Que A Periferia Continua Sangrando E ainda Mais A A Descriminalização Do Usuário Foi Contrabalançada Pela Maior Penalização Do Traficante Que Continua Ser Tratado Como Bode Expiatório Responsabilizado Pela Violência E Falta De Segurança Não Se Enxergando A Repressão Como A Principal Fonte De Conflito Embora O Termo Inclusão Social Apareça Várias Vezes No Texto Legal Então A A A A A A A Continua A Lei Está Sendo Usada Para Continuar Assim A Repressão A Esses Grupos Que São Grupos Que Não Encontram Forma De Se Inserir Assim Devidamente Dentro Da Sociedade Capitalista Com As Beneses Que Ela Ofereceria Este Rápido Relato Da Proibição Da Maconha E De Outras Drogas No Brasil Poderia Ser Estendido Para Mostrar Processos Similares Da Utilização Desse Tipo De Proscrição Do Uso De Substâncias Psicativas Para O Controle Ou Repressão De Determinados Segmentos Sociais Por Por Estados Unidos Onde A Proibição Ópio Surgiu Inicialmente Voltada Especificamente Para Os Chineses E Posteriormente As Campanhas Contra O uso De Cocaína Enfocava A população Negra Contra Marihuanos Chicanos Etc Coisa Que Nós Também Já Sabemos Leva Também Essa Legislação Repressora Proibicionista Leva A formação Do que O saudoso Richard Boucher Aqui Da UNB Chamava De Máfia Antidrogas Ou seja Todo O setor De Atividades Voltadas A Repressão A Prevenção E Ao Tratamento Que No final Das Contas Muitas Vezes Tende A Ter Como Seu Principal Objetivo A Sua Simples Perpetuação E Não A Resolução Dos Problemas Apontados Nesse Sentido Nova Ameaça Se Apresenta Atualmente Com A Implementação De Presídios Mantidos Por Empresas Privadas A Exemplo Que Foi Recentemente Inaugurado Na Região Metropolitana De Belo Horizonte Essa Penitenciária Foi Construída Por Um Consórcio De Cinco Empresas Que Venceu Uma Licitação Por 280 Milhões De Reais Em Contrapartida Vai Receber Do Estado 2,1 mil Reais Por Preso Todo Mês Nos Nos Próximos 27 Anos Isso Daí A Constituição De Um Novo Grupo De Interesses Empresariais Cuja Lucratividade Estará Relacionada Ao Aumento Da População Carcerária Nos Estados Unidos Estavam Contando Ontem À Noite Onde Existem Muitas Dessas Prisões Particulares E Que Formam Lobbys Importantes Para Tornar A lei Mais e Mais Rígida E Punitiva E Encarceradora E Me falaram Que Eles Têm Contratos Em que O governo Deve Garantir 90% De Ocupação Então Devemos Pensar Como Há Essas Forças Com Muitos Interesses Diferentes Atuando Para Essa Criminalização Dos Drogas Especialmente Da maconha Que é aquela Que tem O maior Público Então Aplausos